Olá pessoal, segue aqui mais uma dica bem legal pra vocês. A partir de agora vocês não vão perder mais as cenas de suas novelas predileta, nem tão quanto os seus filmes preferidos, gravando no seu próprio aparelho do celular. Veja como. Primeiro você tem que adquirir aqui, ó, esse aparelhinho aqui, ó, IDTV Wi-Fi, tá? Esse aparelhinho aqui encontra na internet, encontra também na Santa Efigênia, são vários lugares que vende esse aparelho. Ele vem com essa anteninha aqui, ó, essa anteninha aqui, ó, é um transmissor, tá? Então, você vai pegar e vai adquirir o aparelho, você vai baixar o aplicativo dele, tá? Que esse aplicativo aqui, ó, IDTV, o mesmo nome, ó, IDTV Wi-Fi, tá? Baixou o aplicativo pro seu aparelho, você vai fazer o seguinte, você vai ligar o seu Bluetooth. Ligou o seu Bluetooth do aparelho, você vai clicar aqui, ó, deixa eu ligar o aparelhinho, tem um botãozinho aqui, ó, acendeu a luzinha, tá? Liguei. Bem simples mesmo, gente. Vou aqui, ó, clicar no aplicativo que eu baixei pela sacolinha do Play Store, vou clicar aqui em ajustes, selecionar dispositivos, vou esperar um pouquinho o dispositivo abrir, porque ele demora um pouquinho pra abrir. Pronto, ó, IDTV, vou marcar ele. Pronto, aqui, ó, marcou, volta, volta de novo, TV ao vivo, aqui, ó, tem diversos canais pra vocês assistirem, ó, todos, ó, todos os canais de televisão pra vocês assistirem, ó, tá? Então, você clica no canal predileto, grave sua novela, seu filme, ele vai ficar gravado, armazenado no seu celular, e depois você assiste com calma. Chega de pagar pra assistir novela e filme, você assiste aqui, no seu próprio aparelho, tá? Se você perdeu aquela cena de novela predileta, não fique preocupado aí, buscando coisa na internet, e ainda pagando pra assistir, não. Assiste de graça, no seu próprio aparelho do seu celular. Só que tome cuidado, não grave pra postar no YouTube, devido aos direitos autorais, porque você pode ter, é, ter tua conta bloqueada devido a isso, tá? Então, grave apenas no seu aparelho e assista no seu aparelho, depois você apaga. Não poste na, na internet, ok? Então, espero que essas dicas tenham ajudado. Escreve aí no meu canal, porque você se inscrevendo, você terá mais dicas, maiores informações sobre os vídeos que eu vou postar em breve. E quem gostou aí, dá uma curtidinha, ok? Fico agradecida, espero que tenha ajudado. Beijos! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!